Não entendi qual é a nossa saudação Boa noite, meu povão Nossa equipe é forte, ninguém supera não Aqui é grande família, a melhor da região Viemos pra competir, pra perder ou pra ganhar Nossa família é grande, chegou pra abalar Pode a terra tremer, pode o mundo parar Pode a terra tremer, pode o mundo parar Só entenda uma coisa, essa família vai ganhar Cuidado com a nossa equipe, não entre nessa pilha Te mando papo reto, somos a grande família Quem somos nós? A grande família! Esse grito de guerra merece um aplauso maior Perdiuço! Perdiuço!